Atlético atrasa os salários e a premiação da fase de grupos da Libertadores com o elenco. Zagueiro ex-Galo chama a atenção do futebol grego e Atlético pode lucrar um dinheiro com a transferência dele. E ainda, Galo terá que quebrar escrita negativa para se classificar na Copa Libertadores na próxima quarta-feira contra o Palmeiras fora de casa. Tudo bem com você? Meu nome é Pedro Magalhães. Para quem ainda não me conhece, eu sou jornalista aqui no canal Bicagalo. Nesse vídeo quero trazer essas informações para que você fique sempre muito bem informado sobre tudo o que acontece dentro e fora de campo no nosso Clube do Coração. Já peço para você, deixe o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal. A gente está com uma meta muito legal de bater os 40 mil inscritos até o final do ano e você pode nos ajudar. Você que ainda não é inscrito, se inscreva e você que já é inscrito pode mandar também o canal para algum amigo atleticano para que ele também possa fazer essa inscrição e fortalecer o nosso trabalho. Lembrando que nós temos conteúdos diários aqui, sempre feitos com muita responsabilidade, informação sempre jornalística, apurada e precisa para você. Beleza? Deixe o like aqui então e vamos para o vídeo. Eu quero começar falando para você sobre essa escrita que o Atlético terá que quebrar para se classificar contra o Palmeiras na próxima quarta-feira na Libertadores. O Galo nunca em sua história conseguiu se classificar fora de casa na Libertadores depois de ter um resultado negativo dentro de casa. Situação que o clube se encontra nessa edição de 2023. Perdemos para o Palmeiras por 1x0 dentro de casa e agora precisamos buscar a classificação fora de casa lá no Allianz Parque, algo que nunca aconteceu com o Galo na história da Libertadores. Geralmente o Galo sempre resolvia a situação dentro de casa, nunca precisou reverter um placar fora de casa, já precisou, mas nunca conseguiu. E agora vai ser então a primeira vez que o Galo, tomara, consiga essa situação. Eu estou muito confiante para o jogo, acredito que possa dar certo sim. Quem sabe a gente quebre essa escrita negativa e volta com essa classificação lá de São Paulo. Mas isso só mostra o quanto o jogo vai ser duro. A expectativa é de jogo duríssimo, tem essa escrita negativa ainda, mas nós esperamos que os jogadores do Galo consigam quebrar essa escrita negativa para conseguir essa classificação que seria algo com certeza histórico para o Atlético desse ano de 2023 e com certeza mudaria a chavinha da equipe, daria muito mais confiança para o restante da competição e também para o restante do ano. Comenta aí se você acha que o Atlético vai conseguir quebrar essa escrita. E só um dado curioso para vocês, a última vez, somando todas as competições mata-mata, que o Atlético teve um resultado negativo em casa e reverteu fora foi em 2006, em uma partida da Copa do Brasil. Então tem muito tempo, quem sabe agora, quase 20 anos depois, o Galo consiga buscar esse resultado fora de casa, o Galo do Felipão, que eu acho que se jogar, igual jogou contra o São Paulo, tem muitas chances de conseguir trazer. Classificação. Deixa a sua opinião aí que eu leio todos os comentários. Agora eu quero falar para você sobre um possível dinheiro entrando no cofre do Atlético. O zagueiro Nathan Silva, que recentemente saiu da equipe, foi vendido para o Pumas do México, ele está chamando a atenção do futebol grego. A informação é do jornalista Rodrigo Tovar, da ESPN México, e ele traz aqui a informação de que o Olympiacos está disposto a desembolsar 5 milhões de euros pelo Nathan Silva. Ele que está jogando muito bem lá no Pumas, sobre o comando do Turco Mohamed, também conhecido aqui do nosso Galo. Então está indo muito bem. Vamos ver como que está essa situação. A expectativa do Pumas é lucrar um pouco mais com essa venda, ainda de acordo com a informação do Rodrigo Tovar. Mas o fato é, o Atlético tem 20% dos direitos econômicos do Nathan Silva. O percentual que o Atlético continuou após a negociação com o Pumas, e pode ser então que renda uma boa grana para o Galo, caso o Nathan Silva seja vendido para o Olympiacos da Grécia. Vamos ficar de olho se essa negociação vai mesmo se concretizar, mas caso se concretize, vai ter dinheiro pingando na conta do Atlético, por conta desse percentual que o clube ainda possui do zagueiro Nathan Silva. Nathan Silva, que era muito criticado aqui, está fazendo falta nesse time atual, está jogando muita bola lá no Pumas, viu? Está sendo tratado como um grande zagueiro, com uma grande contratação da equipe nessa janela de transferências no meio do ano. Já fez até gol contra, mas o pessoal não pegou no pé, agora fez gol a favor, está atuando muito bem, zagueiro muito rápido, está dando show por lá, e a expectativa é que realmente saia negócio, caso o Olympiacos aumente um pouco esse valor, e aí vai poder pingar essa grana aí no cofre do Galo. Uma pausa no seu vídeo aqui para eu dar um recadinho, falar uma coisa muito importante, você que é empresário, está precisando de contabilidade, está precisando de abrir sua empresa, está precisando de fazer declaração de imposto de renda, onde é uma contabilidade simplificada, que te ensina, que faz as coisas de uma forma simples para que você aprenda também, tá? Procura lá a Custom Contabilidade, inclusive o Bicagalo é uma empresa, e o Bicagalo é cliente da Custom, assim nasceu essa relação, hoje a Custom está com a gente aqui, abriu a nossa empresa, cuida de toda a parte financeira do canal Bicagalo, isso é muito importante. Procura a minha amiga Bárbara lá no Instagram, custom.contabilidade, ou também pode chamar no WhatsApp, o número é o 319-8381-1970, 319-8381-1970, custom. É contabilidade de um jeito simples para você entender. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer uma informação preocupante, viu, para você, torcedor do Atlético, eu também fiquei muito preocupado quando eu vi essa informação, informação do jornalista Thiago Fernandes, do site Gol.br, né, e também lá da TV Banho de Minas, de acordo com o Thiago Fernandes, o Atlético atrasou o pagamento do salário e também da premiação da fase de grupos da Libertadores para os jogadores. Esse pagamento teria que ter sido feito até a última segunda-feira, até ontem não foi feito, o Atlético não conseguiu quitar, e com isso os jogadores estão, então, com essa pendência. Não receberam nem o salário do mês de julho, né, e também nem a premiação da fase de grupos da Libertadores, onde a equipe se classificou em segundo lugar do grupo, atrasse do Atlético Paranaense. Situação preocupante por conta do momento onde acontece esse atraso. A gente está à beira do jogo mais importante do ano, uma decisão, um jogo que tem tudo para ser muito difícil e que nós precisamos dos jogadores muito focados e motivados, e acontece essa situação. De acordo com o Thiago Fernandes, a diretoria se esforçou, tentou quitar a tempo, no prazo correto, mas às vésperas dessa decisão contra o Palmeiras, temos, então, salário atrasado e também a premiação da fase de grupos da Libertadores. Eu conversei rapidamente com uma fonte minha dentro do clube, antes de gravar esse vídeo para vocês, e ela me disse que a diretoria havia conversado previamente com os atletas sobre a probabilidade desse atraso acontecer e que os atletas levaram numa boa. Aceitaram a situação, disseram que vão se esforçar, vão continuar motivados pela classificação na Libertadores. Até porque uma classificação na Libertadores rende dinheiros ao cofre do clube, que aí pode também usar já esse dinheiro da premiação para pagar esses atletas, para pagar o que está sendo devido aí para os jogadores. Então, a informação que eu tenho é essa. A diretoria já tinha comunicado aos jogadores, olha, estamos tentando conseguir recurso para fazer o pagamento, mas talvez vai atrasar um pouco. Os líderes do elenco aceitaram bem, comunicaram para todos os jogadores a situação, então não deve interferir no desempenho dentro de campo na partida contra o Palmeiras. Mas é importante que o Atlético quite esses valores o quanto antes, porque a gente sabe o quanto é perigoso isso, de ficar atrasando o salário de jogador, atrasando o dinheiro de premiação, uma situação muito complicada. A gente espera, então, que a diretoria atleticana consiga resolver essa situação o quanto antes. Quem sabe esse dinheiro aí do Natan Silva, caso seja vendido, uma premiação numa eventual classificação na Libertadores, a expectativa é de que a situação seja resolvida o quanto antes. Mas, de acordo com essa fonte, conversei com ela rapidamente aqui antes de gravar esse vídeo para vocês, os jogadores já estavam sabendo da possibilidade. Não afetou nada dentro do grupo. Estão 100% focados e fechados para esse jogo contra o Palmeiras. Beleza? A gente fica preocupado, mas esperamos realmente que essa minha fonte esteja correta e que não interfira no desempenho dos atletas dentro de campo. Meus amigos, deixa o like aqui nesse vídeo, ajuda a gente demais, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, os meus conteúdos aqui são diários, sempre para você, com muita informação, com muita responsabilidade. Não esquece de deixar o like, pelo amor de Deus, ajuda muito, viu? Obrigado, até a próxima, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal